Nossos cremes ficou muito gostoso, não tem como falar que não tem glúten, que não tem lactose, não fica muito doce e é uma delícia. Oi gente, bem-vindos mais um Dicas da Pri e a semana do Natal chegou e nada melhor do que comemorar a semana do Natal com receita boa e gostosa. Durante essa semana toda vou trazer para você receitas de Natal perfeitas para você degustar com toda a sua família. E como hoje é dia de receita saudável e gostosa, vou te ensinar um pavê de creme com pêssego sem glúten, sem lactose. Vou te ensinar a preparar o biscoito champanhe que é sem glúten, muito fácil de fazer. Quer aprender? Pega papel e caneta na mão e anota aí. Então aqui nós vamos fazer primeiro o biscoito champanhe, que nós vamos utilizar nesse pavê delicioso que é sem glúten e sem lactose. Então na batedeira eu vou colocar quatro ovos, vou colocar aqui uma pitadinha de sal, o sal é bem pouquinho, só para ajudar os ovos a crescerem aqui. Vou colocar para bater aqui até formar como se fosse uma gemada e fica pronto bem rapidinho. Bati os ovos aqui até quase como formar uma gemada, o ponto é esse aqui ó, bem espumosa. Agora eu vou colocar a batedeira para bater novamente, vou colocar aqui 100 gramas de açúcar refinado e uma colher de sopa de essência de panetone. Pode ser essência de baunilha também que vai dar certo. Importante ir colocando açúcar aqui sempre aos pouquinhos. Então aqui eu bati os ovos com açúcar e a essência, lembrando aqui novamente, você pode colocar essência de baunilha que vai dar certo. Agora eu vou colocar aqui 120 gramas de um mix de farinha, aqui é farinha de arroz, essa farinha aqui é própria para pão e para bolo. Então ela dá super certo, tem em qualquer supermercado do Brasil, você encontra dessa marca. Se não encontrar dessa marca, você pode comprar a farinha de arroz que você encontrar que vai dar certo. O importante aqui é seguir os passos aqui certinho. Então vou peneirando aqui a farinha sempre de pouquinho, bem pouquinho gente. Ó, peneira um pouquinho, vem com o fuê de baixo para cima, de leve, para não perder esse aerado aqui dos ovos. Vai peneirando aqui aos pouquinhos. E aí E aí E aí E aí E aí Então aqui eu coloquei a massa na manga de confeitar com o bico perlé E agora eu vou modelar aqui os nossos biscoitos de champanhe Lembrando que você pode fazer do tamanho que você quiser Mas é importante aqui dar sempre um espaço entre eles Para não grudar na hora de assar Minha forma aqui está com papel manteiga Meu forno já está pré-aquecido a 180 graus Vou colocar os biscoitos aqui Polvilhar um pouquinho de açúcar cristal por cima e levar para assar Aqui agora é só polvilhar açúcar cristal Levar para o forno e eu já volto e te mostro todos prontos Enquanto os biscoitos estão no forno nós vamos preparar agora o creme Que vai acompanhar o pavio Então eu vou usar aqui um leite condensado que é zero lactose Mas gente presta atenção nessa receita tá Ela não é zero açúcar Ela é zero glúten e zero lactose Então eu comprei o leite condensado zero lactose O creme de leite também E o leite aqui eu comprei zero lactose Eu estou te mostrando as marcas porque fica mais fácil para você identificar E procurar aí na sua região Mas desde que seja zero lactose Então eu vou colocar o leite condensado na panela Junto com o leite condensado aqui eu vou colocar duas colheres de sopa de amido de milho Uma gema Uma colher de sopa de essência de baunilha Vou misturar Aqui eu não vou colocar manteiga Se você quiser colocar uma colher de sopa de manteiga Tem que ser manteiga zero lactose também Mas não tem necessidade E aí aqui é só misturar para diluir o amido muito bem aqui Feito isso misturei o leite condensado aqui no amido de milho Agora nós vamos colocar aqui 400 ml de leite E eu vou cozinhar aqui de fogo médio para baixo Mexendo sempre até engrossar E só por último que nós vamos acrescentar aqui o creme de leite Então vou misturar aqui com o fogo desligado E agora sim eu vou ligar o fogo Cozinhei o creme aqui Até ele atingir esse ponto Olha só ele começa a cair aqui em blocos E aí eu vou desligar a panela E vamos acrescentar o creme de leite aqui por último Vou cobrir com filme plástico E vou esperar esse creme esfriar completamente Para a gente montar a nossa sobremesa Os biscoitos já estão prontos e esfriando Daqui a pouquinho eu volto Te mostro o creme já frio Os biscoitos prontos e frios também Para a gente partir para a segunda etapa Nosso creme já está pronto e frio O biscoito também Enquanto o creme estava esfriando Piquei uma lata de pêssego em calda Retirei a água Deixei dois reservados Para a gente fazer a decoração e ficar bem bonito E agora nós vamos montar E eu vou te mostrar como é fácil Antes da gente continuar a receita Eu já quero te mostrar aqui Na lata do pêssego que a gente comprou Está escrito aqui Não contém glúten Então se vocês tiverem dúvidas Se o pêssego tem glúten ou não Então aqui já está bem grandão Não tem glúten Vamos montar agora o nosso doce Então eu tenho uma travessa Vou colocar aqui o nosso creme Olha que bonito que ele ficou E você pode usar esse creme aqui Para fazer recheio de bolo Para festa também Então vou colocar uma camadinha no fundo Vou espalhar aqui pedacinhos de pêssego picado Vou colocar bastante na lateral aqui Para aparecer Fica bem bonito Vou colocar uma camada dos nossos biscoitos Não precisa regar ele Porque aqui ele está bem úmido Fica bem bonito Faz uma camada E agora eu vou intercalando as camadas aqui Até completar a travessa toda Vou colocar agora mais creme Fiz todas as camadas Até completar a nossa travessa E agora para finalizar Eu vou colocar coco ralado Deixei duas fatias do pêssego reservadas Para a gente fazer a decoração E agora eu vou cortar ele em tirinhas E vou decorar com uma cereja por cima Como sobrou creme, biscoito E sobrou pêssego Eu vou montar numa travessa individual E vou te mostrar também Vou terminar aqui Vou decorar e já quero te falar Se você gosta de receita assim Sem glúten Sem lactose Então eu queria te pedir Por favorzinho Clica no like Que você vai começar a receber as nossas receitas Toda segunda-feira tem uma receita diferente aqui Sem glúten Sem lactose A partir da primeira semana de janeiro Nós vamos trazer receitas sem açúcar também Então vale a pena você já se inscrever no nosso canal Para receber receitas Todos os dias tem uma novidade para você Terminei de montar as nossas sobremesas Olha que bonita que ela ficou Dá uma olhadinha gente Decorei aqui com pêssego Uma cereja E um raminho de tomilho E olha só Nós montamos aqui também Uma sobremesa aqui Que serve até duas pessoas No potinho menor Então dá para você montar Nos recipientes que você tem Aí na sua casa Só não deixa de fazer Fica muito saboroso Vou levar para a geladeira agora Por duas horinhas E já eu volto Te mostro ela pronta Mas antes Quero mandar um beijo Para a galera que está acompanhando os nossos vídeos Estou acompanhando todos os comentários de vocês Muito obrigada pelo carinho A Fátima Oliveira de Nova Iguaçu Amélia Coelho de Brasília Maria Aparecida do Rio de Janeiro A Raquel de Petrópolis no Rio de Janeiro A Silvânia de Resende Costa em Minas Gerais E para a Francisca de Brasília no Distrito Federal Muito obrigada gente Por todo o carinho Por ter acompanhado a gente todo esse ano Curtindo os nossos vídeos Comentando, compartilhando Já aproveita Me conta de onde você está acompanhando as nossas receitas E aproveita já para clicar aqui no like E se inscrever no canal Que essa semana de Natal está só começando Nossa sobremesa já está pronta Deixei ela em torno de duas horas na geladeira E olha que bonita que ela ficou Vou tirar um pedacinho aqui Um pouquinho Para você ver por dentro A textura Gente Olha isso aqui Maravilhoso Olha essa cremosidade Olha isso gente Perfeito Se você gosta de receita sem glúten Sem lactose Então é essa receita que você precisa fazer Para o seu Natal Para o seu ano novo Fazer para quem você ama Então não esquece de clicar no like Curte Comenta Compartilha Isso é o mais importante E se é novo aqui no canal Já se inscreve Que todos os dias Tem uma receita nova para você E durante essa semana toda Todos os dias Uma receita especial de Natal Vou ficando por aqui Um beijo Um cheiro E lembra sempre Nunca foi sorte Sempre foi Deus Tá? Tchau Nossa esse creme ficou muito gostoso Não tem como falar Que não tem glúten Que não tem lactose Não fica muito doce E é uma delícia Corre aí para fazer também